Aqui no Arraial, é lindo viver. Aqui no Arraial, você brinca pra valer. Hoje na fuga, eu vou ter que correr. Agora não aprender, e eu vencer. Aqui no Arraial, no Arraial, a hora dá, eu não vou esquecer. Isso que é viver, é pertencer. Aqui no Arraial. Arraial! 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 Or cual! Aplausos